Bom dia, galera abençoada! E aí, pessoal, todo mundo bem? Galera, estamos indo para a casa do sogro, casa da sogra, mostrar aqui para vocês um pouquinho da estrada aqui. A gente largou ali aquela estrada, sentido Padre João Afonso, agora a gente está subindo aqui. Logo, logo, vamos chegando ali na casa do sogro. Hoje, domingão, dia das mães. Mais uma vez, meus parabéns para todos vocês, mães. Que Deus abençoe. E é isso aí, galera. A família toda aqui. Dá um oi para o pessoal aí, meninas. E a Geisa ali, galera. Sou sorridente. E é isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos subir aqui a grota aqui, ó. O nome aqui do corvo aqui chama Corvo Solidade. E é isso aí. A gente está passando aqui para a dona estar filmando aqui, porque não dá para dirigir e filmar, né? Então, é isso aí, galera. É o Red Sardinha e a sua família sardinhada. É a sardinha fora d'água. Olha aí que represa mais linda aí, ó. Está filmando a represa, dona? Está filmando a estrada. Nossa, meu Deus. Vira lá para a água, olha lá, mulher. Filma a água lá. A minha câmera vê, pessoal. Ela está meio desconfigurada. A sua moda dela vai filmar o rio. Ela está filmando a estrada. Ai, ai, ai. Olha a estrada lá, ó. E aí, galera. E a roça. Muito bom. Olha lá do outro lado o forninho de carvão, lá. Como é que está soltando fumaça lá, ó. Olha aí para vocês aí. Já fiz muito aquilo ali, pessoal. Carvoaria. Muito bom. Então é isso aí, galera. Quero agradecer a todos vocês aí, ó. Que têm se inscrevido no canal aí. Olha os boizinhos aí. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua família. Sou grato a Deus. E grato a vocês aí, que estão nos apoiando aí. Nos dando essa força. Que Cristo Jesus abençoe. A vida de cada um. E é isso aí. Vamos que vamos. Com fé em Deus. Ah, bozará. Hoje amanheceu querendo dar uma chuvinha, galera. Mas voltando aí, pessoal. Não se esqueça aí de se inscrever no canal aí. Você que está chegando novo aí, ó. Se inscreve no canal aí. Olha aí que mandioca mais bonita aí, ó. Esse é o quintal do vizinho aqui. Que coisa mais linda para vocês verem, ó. Esse quintal aí tem de tudo, galera. É de um colegão meu aí, ó. Mas não se esqueça aí, galera. De se inscrever no canal aí. Ativa o sininho aí. Você que está chegando aí. E ajuda o canal e do Ré e Sardinha aí. Crescer, desenvolver. Deus abençoa vocês aí. E depois, galera, eu vou estar fazendo um vídeo aí, divulgando aí os meus amigos aí, parceiros. Aqueles amigos que estão sempre retribuindo aí, né? E aí, olhando nossos trabalhos aí, só parceiros tops, pessoas que você pode confiar. Eu vou estar fazendo um vídeo, gravando aí. E aí, galera. Aqui nós já chegou aqui dentro da propriedade aqui do meu sogro aí, ó. Olha vocês verem que maravilha aí, ó. Plantação aí de mandioca. Isso aí que você está vendo aí é tudo mandioca mansa. Nos conhece com o aipim, né? Macaxeira. É isso aí, galera. Eu vou estar fazendo um vídeo, divulgando o nome dos canais aí, que está nos fortalecendo cada dia aí. Só parceiros aí, fiéis aí. Aí, galera. Essa localidade aqui, eu morei aqui, ó. Morei aqui uns tempos. Aí, daqui que eu fui para a cidade, na verdade, aqui, ó, tinha uma casa aí, ó. Tinha uma casinha aí. Casinha nada. Uma casa grande, só que ela já estava bem desgastada e eles acabaram derrubando ela. Ali do outro lado mora o meu cunhado, né? Casado com a irmã da minha esposa. E olha o negócio de gana, galera. Morei ali atrás. Morei aí embaixo aí, ó. Aí, ó. Aquela casa ali que você está vendo ali, ó. Filma lá a casa, dona. Aí. A gente morou ali. Depois eu vou estar mostrando aí para vocês aí. Olha o boizinho no meio da estrada. Ali do outro lado ali, galera, mora o meu cunhado. O filho dele mora naquela casa ali. Aí lá, meu sogro mora ali em cima. Fica quantos minutos aí. Então é isso aí, pessoal. Aí, ó. Ela já está chegando lá. Só alegria, galera. Meu sogro já está lá no curral, lá, ó. É igual... Andarinho. É, não... Não tem como se diz dia. Não tem hora. É domingo. É... É direto garrado, pessoal. Ela está lá. Pelejando lá. Então é isso aí, galera. Eu vou estar parando por aqui. E Deus abençoa vocês aí, ó. Não se esqueça aí de se inscrever no canal aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoa vocês. Aí o curralzinho aí. Que coisa bonita aí. Então é isso aí. Um abraço a todos. Deus guarda. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.